Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 28 de setembro, dia desconhecido. Leitura Mateus 24, versículos 1 ao 8, versículo Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Para muitos londrinos, pareceu que Jesus voltaria em 1666. Entusiastas de profecias somaram mil anos, desde o nascimento de Cristo, a 666, o número do anticristo, obtendo 1666. O mundo parecia estar à beira da destruição, quando em 1665, uma praga ceifou as vidas de 100 mil pessoas em Londres. Em seguida, em setembro de 1666, um incêndio destruiu dezenas de milhares de edifícios. Alguns questionavam, a Bíblia não previu catástrofes ao final do mundo? Veja Mateus 24, versículos 1 ao 8. Contudo, o ano de 1666 passou e a vida continuou aparentemente igual. Mesmo nos dias atuais, existem aqueles que predizeram o fim do mundo. Uma data é predita, a mídia cobra o frenesi, e então, aquele dia transcorre sem qualquer evento. Na sabedoria de Deus, o verdadeiro momento da volta de Cristo não foi nos dado a conhecer. Jesus disse, em Mateus 24, versículo 36, Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anúncios dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Esse aspecto de a qualquer momento da volta de Jesus, ajuda a manter os cristãos motivados no serviço cristão, e em seu crescimento espiritual constantemente, não apenas ao aproximar-se uma certa data, Capítulo 25, versículos 1 ao 13, e 1 João 3, versículos 2 e 3. Tenho certeza de que Cristo voltará, e enquanto nós aguardamos este dia, nossas vidas devem ser marcadas por viver em santo procedimento e piedade. Segundo a Pedro, 3, versículo 11, Nenhuma doutrina está mais intimamente ligada à vida cotidiana do que à da volta do Senhor.